Oi, 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 gente! Boa, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, tá bom, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Daniel. É um prazer ter vocês aqui comigo em mais um vídeo, tá, gente? Quero agradecer o carinho de vocês aí, tá bom? Pelo nosso último vídeo. Deus abençoe e me ensinem cada um de vocês, tá, gente? Gente, então bora lá, gente, para esse vídeo, tá? Como eu falei para vocês, tá, gente? Como eu citei para vocês que a gente gostaria muito de trabalhar agora o dedo do namorado, tá? Mas, infelizmente, gente, não deu para a gente montar kits agora para o dedo do namorado, tá, gente? Então, por isso, gente, que eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês e respeitar cada um de vocês aí, porque, como eu tinha falado para vocês, né, em alguns vídeos anteriores, anteriormente, inicialmente, a gente gostaria muito de trabalhar nessas duas datas comemorativas, dia das mães e dia do namorado, tá, gente? Mas estava muito em cima para a gente, tá, pessoal? Então, a gente estava com outras prioridades e um orçamento muito apertado, gente. Um orçamento bem apertado mesmo. Então, por vários motivos, né, por esses vários motivos, a gente não pôde estar trazendo aí kits aí para o dedo do namorado, tá, gente? Como eu falei para vocês, se a gente trouxesse alguns kits e tal, eu iria trazer aqui para vocês, para mostrar a vocês, tá? Como a gente não fez, gente, nada com o dedo do namorado, não montamos nenhum kits, não fizemos nada, nada, nada mesmo, tá, gente? É a primeira vez que a gente não monta kits, né? Desde que a gente abriu a loja, desde que a gente, anteriormente, nos anos passados, a gente trabalhava com cosméticos, né? É a primeira vez aí, em mais ou menos cinco anos, que a gente não vai trabalhar aí no dedo do namorado, tá, pessoal? Mas, como vocês sabem, né, gente, a gente vem, Deus vem trazendo aí, abrindo as portas aí, e a gente vem trabalhando aí com acessórios infantis, tá? Tá aqui nossa prateleira aqui, como vocês estão vendo, tá vazia, gente, vazia. Não tem nada aqui, como vocês estão vendo, tá? Só os kitzinhos mesmo do infantil, tá? Que é o que temos agora, no momento, na loja, né? E vocês sabem que o nosso foco agora é outro, né, gente? A gente vem trabalhando aí com laços, acessórios infantis, tal, algumas coisinhas aí, vocês vêm vendo aí no dia a dia, né? Eu trago sempre conteúdo pra vocês, quando a gente traga alguma coisa pra cá, novidade, etc, tá? Mas, infelizmente, né, agora, pro dia do namorado, a gente não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir montar kits, não vamos ter kits, né, para o dia do namorado, tá? Então, infelizmente, essa é a nossa realidade aí no momento, tá, gente? É, como eu falei pra cada um de vocês, tá, gente? É, o dia do namorado esse ano, gente, vai cair numa segunda-feira, né, gente? Dia 12, né? Vai cair numa segunda-feira, eu não sei se isso vai afetar um pouco aí as vendas, né, gente? Porque nos outros anos anteriores, né, a gente acostuma ver o dia do namorado geralmente, né, mas como é sempre, cada ano é diferente, né? Mas o ano passado, no caso, caiu no domingo, né, gente? A gente trabalhou na loja aqui, abrimos a loja no domingo até meio-dia, ou até mais tarde, um pouquinho, uma hora, não sei, não lembro bem, mas eu sei, eu lembro, sim, que a gente trabalhou, tá? Tem até vídeo aqui no canal, tá? Se você ainda não viu esse vídeo, vai lá conferir pra vocês verem como é que foi as nossas vendas do ano passado, conferir tudo direitinho, tá? Tá aí nos vídeos antigos, tá, gente? Pode procurar aí, pesquisar aí, que vocês encontram aí, tá bom? No canal aí, tá, gente? Então, gente, é uma pena, sim, porque, como eu falei pra vocês, a gente queria muito poder trabalhar com a minha namorada, porque seria, gente, um extra a mais, tá? Seria um extra, um valor a mais aí, um lucro que a gente ia ter a mais, né? Porém, pra ter esse extra, a gente teria que investir, né, pessoal? Então, gente, eu tenho que ser bem realista e bem sincero a vocês aí. No momento atual, a gente não tá podendo investir, tá, gente? Não tá podendo investir em nada, né? Então, a gente tem outras prioridades, tem outras coisas pendentes que a gente tem que dar prioridade e alguma coisa tem que ficar de lado. Então, o que a gente escolheu pra ficar de lado agora no momento foi os presentes, kits de namorado. A nossa ideia inicial, gente, era de trabalhar com chocolates, cachepó, bombons, pelúcia, tá, gente? Eu queria muito trazer pelúcias aí também, tá? O cosmético, se a gente colocasse, era um ou outro kit que a gente iria colocar, tá, gente? Porém, a nossa, o que a gente gostaria de ter feito mesmo, seria kits envolvendo os golosinhos, as chocolates, aqueles kits petiscos, né, gente, tá? O kit loveflix, gente, os kits de cachepó, o ano passado a gente vendeu bem rapidinho, gente, saíram todos, tá? Do cachepó, que foi com, que tinha chocolates, tinha, é, alguns tinhas bombons, outros tinhas biscoito, outros tinhas cookies, é, enfim, umas coisas assim, os golosinhos, então, gente, esses aí do cachepó que a gente fez o ano passado eram kits mais baratos, gente, de até 50 reais, de 30, 50 reais, mas, porém, saíram os que a gente fez que vendiam os todos, tá? O kit petisco ficou bastante, né, sobrou bastante, foi o que a gente viu, analisou, né, a gente olhou nos vídeos do ano passado, tá? O kit com cosmético saiu um pouco, sim, o perfume com pelúcia teve saída, tá, gente? Mas, os que, pra gente aqui, que a gente viu que o pessoal tava procurando muito, né, era kits que tinham chocolates, né, acompanhando chocolates, pelúcia, tá, gente? O kit mais romântico, né, algo diferente, tá, gente? Desculpa aí o barulho, tá, gente? É como eu falo sempre pra vocês, sempre que eu tô aqui gravando alguma coisa pra vocês, passar por caminhão, carreta, tudo que vocês imaginarem, enfim, se considera aí o barulho, tá, gente? Então, gente, aí uma coisa que a gente gostaria de ter investido esse ano, né, seria nisso, gente, tá? A gente já tava se organizando, gente, pra poder ir no atacadão ou no açaí, comprar essas coisinhas assim, pra gente tá montando aí os kits no cachepol, né, as pelúcias, a gente sobrou umas, os duas ou três aqui que a gente tem aqui, mas a gente iria comprar outras, outras pelúciazinhas, né, investimento pequeno, claro, como eu falei pra vocês, se a gente fosse fazer, seria pouco investimento, iria ser feito poucos kits, mas a gente gostaria de ter feito, tá? Pra poder aproveitar essa data aí comemorativa, né, gente? Mas a gente faz tudo que pode, tudo que cabe dentro do nosso assamento, né, gente? Dentro da nossa realidade, né? Eu vi aí, gente, eu acompanho várias consultoras aí que também são no YouTube, tá? E eu acompanhei algumas aí esses dia-a-dia e, assim, eu não vi tanta gente assim investindo, fazendo grandes investimentos aí. Desculpa aí, gente, desculpa aí, gente, mais um carro aí. Desculpa aí, gente, vai desconsiderando. Então eu vi muita gente aí focada, tá, gente, assim, porque a data de namorado é uma data que é expressiva, sim, né? É uma data que aquece muito aí o comércio aí, porém, tem várias infinidades aí de produtos, de presentes que o pessoal pode estar presenteando, né? Então por isso que a gente tem que analisar os prós e os contras, o que dá pra trabalhar, né, gente? Então fizeram poucos investimentos aí, algumas consultoras aí acompanham. Então poucas fizeram alguns investimentos pequenos aí pra poder trabalhar. Algumas estão trabalhando com o estoque que tem, com os produtos que tem. Maravilha, né, gente? É você saber trabalhar com o que você tem no momento, tá? A minha realidade não é a sua, é diferente, né? Então, gente, eu desejo a cada um de vocês aí, tá? Foquem aí, divulguem bastante, tá, gente? Pra vocês trabalharem agora dentro do namorado, você que vai trabalhar, faça bastante divulgações, gente, de manhã, de tarde, de noite, tá? Sejam bem, bem otimistas, que se Deus quiser, Deus vai abençoar cada um de vocês aí, tá, gente? É isso que eu peço, que Deus abençoe a vida de vocês aí, que vocês tenham vendas aí maravilhosas, que vocês, que seja sucesso aí de vendas pra vocês, tá, gente? Vou ficar na torcida, tá, por vocês. E quem tiver canal aí, vai divulgando aí pra gente, pra poder a gente acompanhar aí como é que foram aí o dia do namorado de vocês aí, tá, gente? Porque a gente espera, gente, que seja uma data boa, porque muita gente precisa aí, né, de tá dando uma melhorada aí nas vendas, né, gente? Que não tá fácil, né? A gente tá no mês de junho, mas ainda está fraco ainda, gente, tá? É um mês de festas aí, tudo mais, principalmente aqui na nossa cidade, mas a gente, eu venho analisando que tá fraco aí no movimento ainda, tá um pouco parado ainda, tá, tá, né, gente? Tá aquele jeitinho, mas se Deus quiser, gente, vai voltar, as vendas aí irão retornar, né, se Deus quiser, tá chegando no segundo semestre aí. Então, Deus vai abençoar cada um de nós aí, tá bom? Isso que a gente passa, assim, no nosso dia a dia, isso aí é a realidade de cada um de nós, tá? Hoje eu não tô podendo trabalhar, eu tô podendo investir em algo mais, que eu gostaria de trabalhar, né, mas você aí que tá podendo trabalhar, investir, aproveita aí essa data aí, que dá pra você ter um lucro extra aí, né, agora no dia do namorado, né, gente? Então, gente, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui pra vocês, né, infelizmente esse ano não teremos kits, dia do namorado, né, gente? Tá? A gente, como eu falei pra vocês, né, gostaria muito de poder estar trazendo aqui pra vocês aí, alguns kits aqui, tá? Estar trazendo aí ideias pra vocês aí, inspirações, tá, gente? Mas esse ano realmente não deu pra gente, tá, gente? Infelizmente. Mas eu não tô triste, tô muito grato a Deus com tudo, tá, gente? A gente só faz aquilo que Deus, é, que a gente, que Deus permite, né? A gente só faz aquilo que Deus permite. Então, se não era pra ser, né? Então, estamos em paz, graças a Deus, e felizes com tudo que vem acontecendo. Agradeço aí o carinho de vocês, tá? Comenta aí com vocês como é que estão aí, se estão otimistas, se estão felizes aí. O que é que vocês acham das vidas aí do namorado? Se vai ser... O que vocês acham aí? Como é que estão? Então vai comentando aí, tá, gente? Então, esse era o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus, gente. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, gente boa. Deixa o like, tá, gente?